Sra. Itofel, como vai? Satisfeita agora? Pode ir. Eu não sei o que você... Eu não tô interessada na sua hipocrisia. Eu não sou um homem que frequenta esse tipo de lugar. Eu estou aqui porque você me chamou. Por que você mandou aquela mulher me trazer aqui? É melhor parar. Tá ficando feio já. Eu sei que o senhor se encontra com ela de vez em quando. Eu já vi. O que você quer, Miss Pa? Eu quero que o senhor acabe com a sua hospedaria. Era só o que me faltava. Então, eu vou ter que reportar ao rei o tipo de homem o conselheiro dele é. Escuta aqui, menina. Quando você nasceu, eu já era pai de família. Mais respeito comigo. Tão respeitável que tem relações com prostitutas. Eu acho que você está me confundindo com o seu marido. Querida, o Joab sabe que você frequenta esse tipo de lugar? Se o senhor não fizer o que eu tô te pedindo, toda Jerusalém saberá quem realmente frequenta esse lugar. Espera. Você não tem prova alguma que eu frequento esse lugar. Eu fui chamado aqui por você. Portanto, realmente, quem passa o tempo aqui? O seu marido sabe que você presta esse tipo de serviços? Você não ousaria. Ah, não. Gouda! Quanto é que a Mispah cobra? não sei. Eu não faço esse tipo de coisa. Ah, não. Não. Então, o que você está fazendo num quarto de hospedaria? Eu e Gouda somos testemunhas de que você está aqui. Não brinca comigo, menina. Você não sabe do que eu sou capaz. Você não sabe do que eu sou capaz. O que ela queria com você? da próxima vez, é você que vai se dar mal. porque você está fazendo num quarto de hospedaria, É você que vai se dar mal. E você vai se dar mal. Obrigado.